Música Rei Leão Pet Shop Aqui tem aquarismo, tem banho e tosa, farmácia completa e profissionais qualificados para atender bem o seu animalzinho de estimação Aqui é distribuidor exclusivo da ração Dog Excelência Adulto e Filhote Ração Super Prêmio Dog Excelência A embalagem vem com 15 pacotes individuais de 1 kg nos sabores arroz e frango, carne e arroz Estas ações você pode comprar no atacado e no varejo Atenção você distribuidores, aproveite Rei Leão Pet Shop em dois endereços Rua Pernambuco 557 Boquerão, Praia Grande Telefone 3592 1243 e 3326 7409 Loja 2, fica na Avenida Presidente Kennedy 3144 na aviação Telefone 3491 8013 Venha buscar a sua periguete aqui no Rei Leão Pet Shop O Rei do Mundo Animal